Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar E eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu estou te amando Eu posso te amando Eu estou te amando Eu estou te amando E agora Eu estou te amando Meu Amor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer, nem por onde vou Tento esquecer pra não achorar Já pedi seu perdão Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouvir Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é tia Sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz Gostinha você Que me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando Onde estará Quem tanto ama De quem será De que vale viver sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouvir Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria A minha noite é fria Sem alegria Mãe Flynn Mãe indo Mãe indo Mãe indo A CIDADE NO BRASIL Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte pra mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Só nós dois. Sem ninguém. Sem ninguém nos desunir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir, estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, diga alguma coisa. Responda, eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que eu posso viver sem você. Dizer que eu te amo. Olha, eu te amo tanto, tanto. Eu estou contendo pranto, preciso te convencer. Olha, para eu viver desse jeito. Com tamanha dor no peito, acho bem melhor morrer. Sabe, eu estou na mesma esquina. Naquela esquina, onde um dia, chorando eu vi você partir. Olha, só me resta um minuto. Diga que ainda me ama, antes da ligação cair. Tu me disseste uma vez que o perdão deve ser bem maior que o orgulho. Disse, eu bem me lembro. E por que deixou tudo pra trás? Diga que me quer de volta. Diga que me perdoa e que vai voltar. Volte. 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 Eu te amo. Olha. Façamos um trato. Meu bem, façamos um trato. Eu... Alô? 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 Meu domingo, alegre vai ser, pois pretendo sair com você Ye, 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 que dia feliz De mãos dadas, vamos andar, muitos beijos iremos trocar Ye, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ha, 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 que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Ye, 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 que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Ye, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ha, 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 ha Feliz ao seu lado Que dia feliz Hoje é meu dia A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você 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 Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Já andei por todos os lugares Que antigamente Que antigamente ia te encontrar Que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Tão sozinho nessa casa Eu me sinto tão estranho Recordando Até fugir Até fugir dos meus amigos Eu fugi E por nada E por nada nesse mundo Trocaria seu amor Mas você Mas você Me deixou Ah, se eu pudesse ter Você aqui Sentir Sentir seu coração Sentir seu coração Juntinho Juntinho a mim Mas o tempo foi passando E eu vivendo tão sozinho Sempre é Sempre é esperar Você que nunca vem Sempre é esperar Eu daria a minha vida Pra você voltar Pra mim Mas você Me esqueceu Não me quer Vou vivendo sem carinho Vou vivendo sem carinho Relembrando com saudade Como é grande essa casa Sem você Tudo, tudo eu faria Só pra ter o seu amor Mas você Não me quer Ah, se eu pudesse ter Ah, se eu pudesse ter Você aqui De novo Sentir seu coração Juntinho a mim Ah, se eu pudesse ter Ah, se eu pudesse ter Você aqui Você aqui Sentir seu coração Juntinho a mim Ah, se eu pudesse ter 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 De que vale tanto amor assim? Ah, se eu pudesse ter Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho a quem amar Já tentei sair da minha solidão Para esquecer de quem me fez sofrer Tudo eu fazia pra viver feliz Mas quem eu amo não me quis Veio a minha vida, odeio o meu coração Coloquei o mundo inteirinho aos seus pés Tudo eu lhe toque, sem nada a pedir Mas ela foi embora, nem me disse adeus De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Minha vida é triste, mas vou procurar Ou tal de que possa um dia me entender Pois eu nada fiz para viver assim Assim, sozinho, sem ninguém De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Se eu não tenho a quem amar Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Quero voltar para o interior Pra no campo correr Sobre a belva deitar Com um grande amor sonhar E sonhar que outra vez Um menino eu sou Livre, correndo Só pensando em brincar Comer, dormir, sonhar E sonhar com os campos Com a mata em flor Hummm Hummm Com as águas do rio Onde vou me banhar E um peixe bom Pescar Música 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 Quero voltar para o interior Pra no campo correr Sobre a melva deitar Com um grande amor Sonhar E é tanta saudade Nesse meu coração Dos domingos na missa Onde eu ia cantar Eu acho que vou chorar E são tantas as lembranças De tão lindo lugar A igrejinha, a praça, a bandinha a tocar Eu acho que vou chorar Quero voltar para o interior Quero voltar para o interior Pra no campo correr Sobre a melva deitar Com um grande amor Sonhar Quero voltar para o interior Eu acho que vou chorar Eu acho que vou chorar Chegou de repente Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim Sem avisar Faz nascer um sentimento Eu acho que vou chorar Que queima dentro do peito Foi tão depressa Não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera dar paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa Não deu pra segurar Quero te dar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Tudo que o seu coração Espera dar paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera dar paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Você está em mim Estou em suas mãos Mas... Importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Se eu quis sonhar Pois você teria a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para te pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado Entender que o seu coração Entender que o seu coração Não vai mais Lá, na, na, na Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você Não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor que tem o amor E muito vai chorar E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Essa é o amor Esta é a última canção Que eu faço Que eu faço Que eu faço pra você Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém